Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu trouxe mais uma reclamação do Nubank no site Reclame Aqui, pessoal. Quero dizer que eu estou trazendo esses vídeos com reclamações porque eu acho que às vezes a reclamação de uma pessoa pode ser a nossa reclamação também e eu costumo pegar reclamações que já foram respondidas pela empresa até para que a gente possa avaliar qual foi a resposta fornecida, né? Para que a gente possa realmente avaliar, né? Quero dizer para vocês também que o site Reclame Aqui é uma ótima possibilidade para você avaliar determinadas empresas, lojas, né? É um site de reclamações, então eu já quero ser sincera com vocês em dizer que não existe loja ou empresa que não vai ter nenhuma reclamação, mas você consegue avaliar quais são as principais reclamações, quais são os principais problemas, né? E ver o que que isso pesa na sua escolha, né? Na sua decisão. Também quero dizer que eu não estou ganhando pago para falar sobre o reclame aqui, mas também é uma ótima possibilidade caso você precise de alguma reclamação, tá? Fazer alguma reclamação, você não paga para fazer essa reclamação e a maioria das empresas responde, então pode ser uma ótima possibilidade se você está com algum problema, né? Com alguma empresa, loja, marca, tá aí uma ótima possibilidade, tá bom? E a reclamação que eu escolhi hoje foi bloqueio de conta irreversível. Essa reclamação foi aberta em São Bernardo do Campo, São Paulo. Fui pego de surpresa com um e-mail do Nubank dizendo que minha conta, pessoa física e pessoa jurídica e todos os produtos Nubank estavam sendo cancelados de forma irreversível. E não bastando, o meu dinheiro que estava lá vai ficar bloqueado por 10 dias até a análise. O mais surpreendente é que não me falaram o motivo do cancelamento e simplesmente cancelaram sem mais nem menos. Vamos à resposta da empresa. Olá Alan, recebemos sua manifestação e estamos prontos para te oferecer um retorno. Após uma análise mais detalhada, lamentamos informar que optamos pelo cancelamento definitivo de todos os seus produtos Nubank. Esse processo é irreversível. Caso haja demais valores em conta, estes permanecerão em conta pelo prazo informado através do seu e-mail de cadastro. Entendemos que essa é uma situação delicada, mas no momento é necessário aguardar o prazo informado na troca de e-mails com o time especialista. Não sendo possível agilizar ou antecipar esse prazo de análise. Para mais informações, por favor acompanhe seu e-mail de cadastro. Assim que houver novidades em sua análise, nosso time de especialistas entrará em contato por lá. Abraços, equipe Nubank. Bom pessoal, o que eu quero dizer para vocês nesse caso, é que a gente pode perceber que a conta realmente foi cancelada de forma irreversível do tal do Alan. Só que uma coisa que eu vejo que o Nubank acaba falhando bastante com os seus clientes, é que eles não dão satisfação de nada. Eles não informam o porquê que você não foi aprovado, o porquê a sua conta foi cancelada, o porquê a sua conta foi bloqueada. Eles simplesmente tomam uma atitude e não informam o motivo. E isso é realmente, na minha opinião, um tanto quanto desrespeitoso. Porque eu acho que a gente precisa saber o porquê que isso está acontecendo. Tudo bem, se você me der assim, ah tá, eu sou cliente do Nubank também há 5 anos mais ou menos, vamos supor que do dia para a noite eles decidem cancelar a minha conta. Tudo bem, mas me dê um motivo que seja ok para isso. E eles fazem rodeios e não explicam o real motivo disso acontecer. Eu acho que isso é uma situação bem chata, né? Então, eu até concordo com o cliente de que é um desrespeito. O Nubank poderia ter uma forma mais detalhada de contar para as pessoas o porquê elas não foram aprovadas, porquê houve o cancelamento, porquê houve o bloqueio. Até para a pessoa entender o que ela errou, o que aconteceu de fato. Porque senão a pessoa teve tudo cancelado de forma irreversível e não vai entender o motivo. Daí agora vai ter que correr atrás de outro banco, buscar outras possibilidades, porque o Nubank simplesmente não informou o porquê disso acontecer. E às vezes uma conversa para dizer, ó, aconteceu isso, 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 poderia inclusive solucionar problemas, né pessoal? Então, nesses casos eu realmente concordo que o Nubank acaba errando bastante. E é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato também, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchau!